O Senhor Estrada A gente trabalha com a cima e a gente trabalha com a vida de cantar, a vida de cantar, a vida de cantar. A pontinha está na pontinha, a pontinha está na pontinha. A gente trabalha com a vida, que sejam estragada. Aqui é o terceiro milagre. Atenção da lateral, prepara, 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 prepar o 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